Os candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, tem até amanhã para comprovar os dados nas instituições de ensino superior onde foram selecionados. Para ter direito à bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial, é preciso ter renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Nesta edição, o ProUni oferece mais de 115 mil bolsas em 22 mil cursos de 943 instituições. Para mais informações, basta acessar o site que aparece aí na sua tela.